Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala os filhos da página Super de Super de Bravador, esse aqui é o Geraldo, o convidado nosso aqui do Campuri da ASEAN, que a gente vai fazer juntos. Se você não sabe, quem não viu o Instagram, quem tá perdido, a gente saiu lá de São Paulo, geral do céu de Goiânia, pra vir pra Manaus, na Amazonas, pra conhecer o Campuri, da capital mundial do desbravador. O lugar que tem mais desbravador no mundo é aqui na Manaus, em Amazonas. A gente vai mostrar pra vocês como tá sendo a montagem de tudo. Isso aqui é a Arena, vou mostrar os portais, tudo pra vocês, pra vocês terem uma ideia de como que é o Campuri, o capital mundial do desbravador. Bora? Vamos! Oi! Bora, bora! A qualidade desse portal, rapaziada. Pra quem me conhece sabe que eu amo o portal, sempre fico vendo todos nos Campuris, mas mano, isso aqui tá muito bom, acho que tá maluco, olha. Parece meio que é uma ponte estalhada aqui em cima. Espero que o pessoal do Clube Alfa não fique bravo comigo. Mas, muito bem feito, muito firme. Mano, não balança. Esse portal, ele deve ter uns 40 metros de largura. Ele vai lá daquela ponta até a outra ponta lá. Então, ele é bem grande mesmo. A excelência vai dar pra ver tudo. Mas, o pessoal do Clube Alfa tá de parabéns. O nosso segundo portal de hoje é o Clube dos Mozeiros do Norte. Vamos dar uma subida lá, ver como que tá as amarras. Bora conhecer. Aqui em cima, eles não fizeram de eucalipto. Eles ficaram com ripa, mas ficou bem presinho. Uma simples, mas... A continua simples, mas ficou muito boa. Mas vamos dar uma subida aqui, ver se tá firme aqui em cima. Mas tá balançando, hein? Tá balançando um pouquinho na transversal aqui de frente pra trás, até porque não tem as travas ainda. Mas creio que eles ainda vão fazer as travas que a gente chegou antes de terminar. Mas ficou muito legal, bem alto aqui. Tô aqui com o Mike, fazendo uma marra quadrada aqui. Vocês que vieram quando pra fazer o portal? Fecharam a gente entrar sábado. Entraram sábado, então aí em quantos fizeram? Dois. Dois? Fizeram tudo isso aí? Uhum. Aí sim, hein? Ficaram sozinhos cortando tudo ou já veio cortado? Tudo no motor. Tudo no motor, mas cortando tudo aqui, não veio preparadinho cortado, não? Ah, da hora. Então tiveram bastante trampo. Vou deixar você trabalhar e não vou ficar te encher no saco. Mas... É o resultado dessa forma. Tudo raio de Davi. Um portal integrado com a tenda deles, muito bom. Tudo de... De amarra, tenda também. O pessoal tá ali montando. Um portal um pouco diferente do que a gente mostrou, dos outros que a gente mostrou. Mas também muito bem feito, muito bom. Esse logo aqui foi... É logo do... Oficial do Campuri. Eles fizeram com... Madeira e bambu. Não sei se é madeira mesmo. E bambu. Ficou muito bonito. Escreveram bonitinho. Original. E raio de Davi, que é o RD aqui do lado. Parabéns. Ficou muito bom. Nosso próximo clube aqui é o Clube Thiago White, da Área 4. Vou subir aqui pra gente dar uma olhada. Também bem firme. Ele não tá tão alto quanto os outros, mas tá muito bem ornamentado. Vamos subir lá pra dar uma olhada. Normalmente a gente tá registrado aqui. Passaram só algumas guardas aqui que serão registrados descumpridos. Vai ficar mais fácil. Esse óleo tá falando que aqui vai ficar um diamante, que é o escuro do clube deles. Balança um pouquinho, mas tá bom. E eu achei muito legal essa guarda... Essa ornamentação que fizeram na frente. Ficou bem bonito mesmo. Tá sendo ontem, tá começando a hora. A gente tá recebendo os ônibus. Mas por enquanto a energia tá boa. Como é que tá sendo? Tá tudo perto, mas tudo bem. Vai, continua. Tá ficando aí. Muito quente. Mas tá bom. Estamos... O primeiro clube foi meio dos animados, mas estamos seguindo aí pra ver a busca de um clube animado. Estou aqui com o clube... Atalha do Norte! Quem ficar mais animado vai ganhar o arganê original! Melão! Melão! Melão, o ganhador é? Qual é o seu nome? Ângel David. Barão, ae. Palmas para ela, gente. Palmas para ela, beleza. Aê, ele ganhou oil oficial da halteres aqui com você... Tá certo. E essa animação tá onde que eu não tô vendo?